Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Glogue, desta vez quero-vos trazer mais um portátil, eu já tinha trazido uma vez um portátil dano novo, um Legion de Gaming, e hoje trago-vos um novo, um HP, um Oman, isto é uma referência, o Oman 15, mas é o EK003NP, portanto isto refere-se obviamente às configurações dele, tem sempre uma referência à parte, mas é basicamente o Oman 15 e é um computador de gaming. Posso-vos começar a mostrar o design e vocês podem ver que pelo design começa a haver uma tendência cada vez maior das marcas começarem a conciliar computadores para trabalho, para gaming, ou seja, um all-in-one e normalmente uma pessoa que seja profissional, que vá para uma reunião, não quero obviamente ligar um computador e começarem a saltar os LEDs, os Neons, as luzinhas por todo lado. E nesse aspecto, já tínhamos aqui visto no Outlegion, a HP também optou por este Oman ser um computador de gaming em primeiro lugar, mas também um computador para qualquer tipo de trabalho, até porque se vocês virem, o computador abre 180 graus, exatamente para fazer um trabalho colaborativo, pode-se ver então a imagem, mostrar, colegas, não deixa de ter obviamente o RGB no teclado, mas é um RGB bastante sóbrio e eu gostei bastante porque dá para aumentar a densidade, podem mudar as luzes, que ele tem um software próprio para isso, mas gostei deste default, deste degradê, digamos assim, podem ver aqui de laranja para roxo e para esverdeado, gostei bastante. Portanto, isto é o máximo que vão ter de um RGB de um computador de gaming, obviamente que isto é uma besta em termos de componentes, é isso que vamos ver. Antes de mais, a análise completa está como sempre no sabotec, já podem ler lá na minha review, mais detalhada, com mais ponderação. Isto é basicamente mostrar-vos, como fiz aqui de outra vez, uma coisa muito simples, vou-vos só falar geral do portátil e obviamente a minha intenção é mostrar-vos. Como sempre, eu não tenho setup de unboxing, de mostrar as coisas ao detalhe, é mesmo assim mostrar-vos, se vocês gostaram do outro vídeo, disseram-me nos comentários que queriam mais e sempre que eu testar algum computador que tenha, obviamente, esta vertente mais gaming porque não trazer aqui para o canal, obviamente, aproveito para vos mostrar então as possibilidades. Então, este HP tem aqui o logotipo com o diamante holográfico, como quiserem chamar, muito fixe, é a única coisa que destaca na tampa. Obviamente que esta tampa tem, o computador é todo neste preto, meio acetinado, ele deixa aqui um bocadinho de gordura, de dedadas, mas, sinceramente, desaparecem logo em seguida. Ok? Já não tem, se passarem em mão então, ele desaparece. Já vi piores, não é o melhor, digamos assim, mas pronto. Na parte traseira podem ver as entradas de ar e que fazem basicamente uma extensão da grande grelha com as ventoinhas para fazer refrigeração e, diga-se de passagem, este computador faz um bocadinho de barulho, obviamente, o computador de gaming não faz muito barulho, não é algo que incomoda, muito maior nota, sei lá, superar logo quando se liga, logo aqui os turbinas a funcionar, mas pronto. Antes disso, do que ele aquecer e isso não acontece, não é desconfortável em termos de quando estamos a jogar o teclado. Eu experimentei o Outrider, experimentei o Horizon, e correram-me perfeitamente bem, assim, de um modo geral, posso dizer que este não tem o último processador da Intel, que é o i11, mas é um i10, portanto, geração atual, digamos assim, só mesmo os computadores novos é que trazem esses processadores. Esta versão tem 16 GB, já tenho aqui as configurações, que é para não estar aqui a inventar, deixem-me aqui só ver que eu tenho aqui escrito algures. Exato, tem 16 GB DDR4-SDRAM, tem então o processador i7-10750 da série H. Obviamente, para gráficos, temos então uma RTX 2070 Super, que diga-se de passagem, a minha no meu desktop é uma 2060 Super, obviamente arquiteturas diferentes, mas para vocês terem uma comparação, então a RTX 2070 Super com Max-Q, ok? Tem um SSD de 1 TB, pode parecer pouco, mas obviamente isto é um portátil, podem expandir obviamente com digres externos, como quiserem, mas 1 TB, digamos assim, de SSD não é mau. Uma das características deste portátil, que sobressai, e vou-vos mostrar, é algo que não se vê muito nos portátils, e obviamente que isto depois paga-se na fatura final, que eu já vos vou dizer o preço. Estamos a falar, obviamente, de um ecrã, se declara aqui, diz ali 300 Hz. Portanto, isto, malta, taxa de atualização 300 Hz para um monitor deste refresh rate, digamos assim, taxa de atualização, é top mesmo. Para vocês terem uma ideia, numa consola, uma PlayStation 5 ou Xbox Series X, para vocês poderem jogar a 120 frames, precisam de ter uma televisão com 120 Hz. Portanto, este monitor tem 300 Hz, nós vemos normalmente já, começam a surgir monitores externos, aqueles monitores maiorzitos, panorâmicos, já com uma taxa de refresh rate muito elevada, 300 Hz, para um portátil não há muitos, penso que me esteja a se lembrar de repente, e falando por alto, acho que o Zephyrus da Asus tem, já há, não tenho certeza se mais algum tem, entretanto. Mas pronto, fica aqui essa dica, isto para gaming, obviamente, uma configuração de top, portanto, vocês vão ver estas configurações de um portátil, serve para tudo, serve para fazerem trabalho, serve para fazer edição de vídeo, etc. Ele só de estar ligado, não sei se consegue-se ouvir, mas nota-se logo aqui o arzinho a circular, uma passando as mãos, obviamente que isto não é para andar com o computador nas mãos, não é um computador muito leve, mas também não é tão pesado, lembro-me que por exemplo o Legion, anterior que eu vos mostrei, pesava 2,5 kg, este pesa cerca 2,1 kg, 2,1 kg, ou 2,2 kg, não tenho a certeza, portanto, é um computador apesadito, mas ele também é assim todo ergonómico, é esguio, ela é fininha até, podem ver, não é um calmeirão, aproximar mais, deste lado já agora, e ele fechado, não é propriamente um coloso, em termos de espessura, portanto, lá está, é um computador fixe para andar, se for preciso levar para trabalho, não é dos mais pesados, não é mais leve, mas é um computador gaming. Obviamente, já para falar uma coisa negativa, a bateria, estes computadores gaming, se é para estarem a jogar com bateria, esqueçam, vão perder performance, obviamente, mas caso fosse necessário, não se aguenta, sei lá, nem duas horas, eu experimentei mais massivamente em vídeos, nós normalmente fazemos esse benchmark, que é tudo muito relativo à bateria, com o uso que se dá, obviamente se vocês meterem um jogo para gaming, vão estar aqui a bombar o processador, a placa gráfica, obviamente o monitor, o brilho, que vocês também adicionarem, o sistema de refrigeração, a ligação à internet, o modem, portanto, tudo a trabalhar ao mesmo tempo, em modo de bateria, vai derretê-la. Portanto, em termos de vídeo, só se o seguidinho, dois concertos que eu coloquei, ou melhor, um concerto, duas vezes, de hora e meia, ele não acabou o segundo concerto, portanto, ele nem chegou às três horas, só a ver um vídeo no YouTube, portanto, podem ver que isto é uma, é uma, digamos, um ponto negativo neste portátil, isto nem sequer é uma crítica, mas já agora fica aqui a dica que o pessoal que normalmente compra computadores de gaming, espera que a bateria esteja ao nível e não estão, eu acho que ainda não existe nenhum computador em que se possa dizer, epá, estive a jogar jogos no máximo e tive 5, 6 horas com ele ligado só em bateria, epá, eu acho que não existe. Em termos de ligações, ele tem muita coisa porreira, temos dois, de um lado, ligação, obviamente, de rede, temos um USB-A, temos um HDMI e um leitor de cartões SD Card, do outro lado temos um mini DisplayPort, dá para ligar uma série de ecrãs e outras coisas, mais dois USBs, ainda temos um USB-C com suporte Thunderbolt, portanto, pronto, tem tudo preciso, obviamente, se vão utilizar este computador para gaming, se eu preciso para a torre, quanto mais for um portátil, obviamente, de um hub USB, sei lá, eu tenho, por exemplo, um de 8 no computador, portanto, se fizerem streaming, câmeras, webcams externas, comandos, etc, rato, teclado, tudo o que é não ligar, obviamente, tem que comprar um hub. Uma coisa que eu gostei bastante neste portátil, e eu sou muito, muito esquisito em termos de som, eu, pá, eu não ligo se o portátil tem bom som ou não, porque normalmente, 100% das vezes eu uso aos escutadores, no computador, nem sequer tenho colunas para ele, utilizo sempre aos escutadores, portanto, isso não é uma questão, mas para fazer testes num portátil, normalmente, não gosto do som dos portátiles, por muito que sejam da Bang & Olufsen, que é o caso deste computador, portanto, são umas Bang & Olufsen, sejam de outro fabricante qualquer, mas este computador tem um som muito bom, deixem-me aqui colocar-vos um exemplo, e podemos aqui, se calhar, começar muito rapidamente, que é para não dar problemas de som, deixem ver se ele corre alguma coisa, uma publicidadezinha, o som é bastante nítido, nem sequer está no máximo, vou tentar aqui, por aqui por em cima do microfone, mas, se vocês virem aqui o canal, conhecem este canal, de algum lado, não, o som é bastante bom, portanto, fiquei surpreendido, não distorce, não é um som irritante, digamos assim, ele tem os bassos bem definidos, os agudos, portanto, gostei bastante. O que é que eu vos posso mais dizer? Sei lá, eu poderia vos dizer aqui muito mais coisas, tentando aqui responder algumas perguntas, portanto, estamos a falar obviamente de um ecrã de 15,6 polegadas, tem uma moldura muito fina, o que significa que normalmente temos, em termos de relação com o chassi, portanto, não é preciso ser um computador uma besta, e temos uma área de ecrã bastante grande, ok? É a tendência dos computadores, tem aqui uma webcam, portanto, se quiserem utilizar, e é um computador, como eu vos disse, muito bonito, mesmo aqui, aquele padrão picotado que a HP costuma colocar nos seus computadores, o teclado de formato chiclete é bastante espaçoso, as teclas são muito rasazinhas, significa que é muito rápido para jogos, e mesmo para escrever, é confortável, é preciso obviamente uma adaptação, o cursor está bastante isolado, que é uma coisa que, por exemplo, peca muito, às vezes os fabricantes têm a tendência de colar o page up e page down aqui, o remedinho, que é para arrancar o espaço, e ele é bastante espaçoso, não tem ecrã numérico, portanto, tem uma tecla já agora dedicada ao Gaming Hub, portanto, um software da HP que permite regular as luzes, permite mesmo ter acesso às ventoinhas, se vocês quiserem meter as ventoinhas em modo normal, ou modo automático, ou modo manual, podem aumentar as turbinas como quiserem, enfim, isto é basicamente este HP, já está o vídeo um bocadinho longo, como queria mostrar, mas pronto. O mais importante, obviamente, agora vocês perguntam, ok, essas configurações, o que é que ele faz? Obviamente que ele tem outras características mais técnicas, eu não sou especialista, e não fui fazer obviamente benchmarks e essas coisas todas, mas podem ter uma ideia pela configuração dele, e no meu teste, então, como eu já vos disse, no Subtech, podem ver a review um bocadinho mais a fundo. Isto é um computador, não é dos mais baratos, é um computador que custa 2.200€, como eu vos disse, este processador, placa gráfica, memórias, tudo basicamente top de gama, é crã, 300Hz, isto paga-se, meus amigos, portanto, se forem comparar, por exemplo, com o Legion, que eu vos mostrei na outra vez, custava cerca de 1.000€, este custa mais de Udo, mas estamos a falar, obviamente, de ser um computador de outro campeonato, digamos assim, um computador sóbrio, dá para tudo, mais leve com o outro, se quiserem comparar, mas pronto. 2.200, obviamente que isto é o preço que me disse a fabricante, não quer dizer que vocês agora vão à loja e consigam-no comprar por este preço exato, portanto, levem-se a este preço como uma referência, e esta é uma referência oficial, é a referência que me dão quando me entregam os computadores para teste, portanto, e é esse preço, obviamente, que revelamos. Agora, se a loja X ou Y não faz muito mais caro ou mais barato, atenção, porque este que é um computador é uma referência, existem, sei lá, 20 variantes, processador, memórias, ecrã, 300, portanto, isto é a versão até de 1080p, máximo de resolução, e eu sei que existe uma versão deste computador 4K, portanto, imaginem, que deverá sair, e normalmente estes flagships, as marcas sempre que saem um processador novo, saem um GPU novo, também atualizam o movimento e depois torna-se mais difícil às vezes encontrar, mas pronto, esta é a versão, eu deixo-vos a referência completa, se vocês quiserem procurar mais informações, leem o texto, digam nos comentários se vocês já testaram algum OMEN, algum HP, o que é que vocês acharam, se gostaram desta pseudo-review, portanto, é mais de uma apresentação do computador do que uma review propriamente dita, vocês gostaram da outra, estou-se-vos outra vez, e digam nos comentários, querem que eu continue a trazer alguns computadores mais ligados ao gaming, passam-me outros computadores para a mão, mas são computadores às vezes mais aborrecidos, mais computadores mais para trabalhar, mas estas máquinas mais engraçadas para gaming, ou diferentes, eu prometo que vos trago, se vocês gostarem. Não se esqueçam que para isso, quero o vosso feedback, o vosso like, obviamente se gostaram deste vídeo, se vos foi útil, sobretudo, digam-nos nos comentários se gostaram, e é isso, vemo-nos para o próximo vídeo, um grande abraço.